Olá pessoal, meu nome é Vitória Leite, estou cursando Engenharia Química aqui na Univap e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do meu curso e da minha facul. O curso de graduação em Engenharia Química tem duração de 5 anos, sendo os dois primeiros disciplinas básicas de engenharias e os demais com aulas em laboratórios como esse. Também desenvolvemos atividades complementares, visitas técnicas, pesquisas científicas e ainda o estágio supervisionado. As salas de aula e os laboratórios onde nós temos aulas práticas ficam na Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, mais conhecida como FEAL. Durante o curso, adquirimos competências e habilidades para executar e dirigir projetos de engenharia química que visam a transformação química de substâncias em escala industrial. Também nos capacitamos para projetar e orientar a construção, montagem, manutenção e reparo de instalações de fabricação de produtos químicos, como derivados do petróleo, metais, tintas e vernizes, produtos alimentícios, materiais sintéticos e muitos outros. Este é o meu curso e esta é a minha facul. Obrigado. 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 Obrigado.